Oi gente, tudo bem? Hoje eu queria mostrar para vocês como que é meu processo de criação dos desenhos. Agora eu tô falando sobre os escravos do Belo, que é sobre os pássaros. Bom, a gente acabou de acordar, agora são oito horas. Oito e pouco, oito e meia, oito e quarenta, por aí, né, filha? Ela já mamou, mamou no outro peito, agora ela tá mamando nesse. Eu ia acordar, colou meus dentes, fiz um café. Eu achei que ela tava satisfeita já, porque ela tava mamando, deitada, só que ela tava chorando ainda. Daí, vim pra cá. Daí, tão só bonito, hoje, hoje é quinta-feira. Então, eu resolvi continuar esse desenho aqui. É sobre um pássaro. É sobre galholos, sobre direito de voar, direito de ser aquilo que Deus fez, um animal pra ser. Porque eu acredito que Deus não dá capacidades pra nós, pra que venha alguém de fora e tire. Sou contra cortarem as asas dos pássaros, engaiolarem. A não ser quando é pra reabilitação, pra soltar a natureza depois. Acredito que Deus dá capacidades pra um animal que é pra ele usar. Se Deus fez o pássaro com asas, com toda a capacidade que ele tem, alguns até nadam, né? Como os patos, os gansos. Se Deus deu essa capacidade pra eles, é pra eles usarem. Não é pra, mesmo que Deus deu ao homem a autoridade de, tipo, governar o mundo, né? O domínio sobre os outros animais, mas não é um domínio com poder ilimitado. Não é um domínio pra que anule as próprias capacidades que Deus mesmo deu a esses animais. Porque se não fosse pra eles não voarem, Deus não teria dado asas pra eles, entendeu? Se não fosse pra eles não nadarem, Deus não teria dado nadadoras pra eles. Que a gente até copia, né? A gente faz aquele pé de pato pra poder nadar em lugares bem profundos, né? Então, eu acredito que é preciso respeitar as outras espécies. Não se sentir superior, porque o homem, ele tem uma facilidade muito grande em se sentir superior. Não só as outras espécies, como as outras raças, pessoas de outras classes sociais. Hoje a gente vive um poder de saúde, filha, de igualdade racial. Acreditamos que todos somos iguais, todos temos os mesmos direitos. Construímos até leis pra igualar as raças, desfazer o mal que fizemos, como os afrodescendentes, né? Aos índios, criamos leis de proteção pra que o que foi feito no passado de ruim, a esses grupos de pessoas, que possam ao menos minimizar as diferenças sociais que se criaram por causa da escravidão, né? Enfim, e muitas outras coisas. Só que o ser humano, isso não é algo só em relação às raças. Só em relação à cor da pele. Essa é uma característica humana, de se sentir sempre superior. E se ele não se sentir superior em relação ao outro, que é de cor diferente dele, ele vai se sentir em relação a outra espécie, ele vai se sentir em relação à pessoa que é de outra classe social. Quer dizer, é uma qualidade, é uma qualidade não, é uma característica do homo sapiens. É uma característica, é uma característica do ser humano. Então, mesmo que se acredite que o ser humano é mais especial que outra espécie, mas ele é tão especial, então ele é um ser que sabe respeitar. Porque para ser especial, tem que ser um ser que sabe respeitar. Que tem empatia. Olha essa palavra que tem sido usada tanto. Tem empatia com as outras espécies, que respeita a própria autoridade de Deus, que foi Deus que deu asas a esses pássaros nadadeiras. Então...